Eu vim a Guarulhos conhecer o trabalho de uma instituição que tem centenas de atendimentos aqui nessa região. Eu vim conversar com Paulo Cotier, que é da ONG Corrente do Bem. Há seis anos ele começou uma caminhada com a ONG Corrente do Bem. A partir daí, inúmeros atendimentos foram feitos em comunidades de campos. Como é que se desenvolve esse trabalho? Como é que é feito o trabalho da ONG Corrente do Bem? Eu estou chegando aqui à sede da ONG e vou conversar com Paulo Cotier. Paulo, como é que vai? Está tudo bem? Obrigado por receber aqui o Campus 24 Horas. Vamos conversar um pouquinho sobre esse trabalho que começou há seis anos, né? Vamos sim, com certeza. E aí, meu caro Paulo Cotier? Caminhada começou há seis anos, conforme nós falamos. Como é que foi esse início do Corrente do Bem? Você hoje é uma liderança de Guarulhos, pré-candidato a vereador, mas tem uma caminhada por trás disso. Isso não começou agora. Como é que foi o início desse trabalho? Então, bom dia a todos, né? Primeiramente, o projeto Corrente do Bem começou em 2018 com um simples trabalho, limpeza de bairro. A gente retirava o entulho e, em troca, a gente pedia um quilo de alimento para a gente montar a cesta básica para ajudar as famílias que realmente precisam. E também com o caminhãozinho de mudança, que até hoje soma 3.500 e poucas mudanças com a ajuda de combustível. Participei das eleições de 2020, tive uma boa votação pela primeira vez. Perdi a eleição. Fiquei triste, mas foi no tempo de Deus, então a gente tem que aceitar. No outro dia, a gente estava na rua novamente fazendo o nosso trabalho. limpeza de rua, pintura de praça e etc. Mesmo a gente perdendo a eleição, continuamos o nosso trabalho. Com muita evolução, graças a Deus, conseguimos conquistar através de um projeto que hoje eu me encontro afastado pela pré-campanha. Conseguimos conquistar a ambulância para atender o bairro, bairro vizinho, caminhão de troca de lâmpada, poda de árvore, dois ônibus para atender igreja de esporte, reta escavadeira, caminhão caçamba, duas associações, uma no Parque Alvorada, outra aqui do lado de casa de Guarujes, em frente ao restaurante Panela da Roça, com fisioterapia, psicólogo, nutricionista, ecoterapia, que é uma terapia voltada mais para as crianças autistas e hidroterapia. Mostrando para todo mundo que dá para fazer uma grande diferença, independente de mandato ou não. Então esse é o nosso trabalho que a gente iniciou em 2018 e estamos até hoje, graças a Deus, com milhares de atendimento e tomou uma grande proporção que Guarujes, graças a Deus, vem reconhecendo. Esse é o nosso trabalho. Bem, o Corrente do Bem é uma ONG que presta serviço não só em Guarujes, mas faz ações. A Corrente do Bem faz ações em várias partes do município. Eu vi aqui, numa lista que me passaram, você e os seus apoiadores estiveram num ponto de campos onde aconteceu uma tragédia. de uma família morreu a caminho de Lagoa de Cima, retornando de Lagoa de Cima, numa ponte. Vocês foram lá e reformaram aquele local. Esse trabalho não é um trabalho fácil. O trabalho voluntário, o trabalho de reunir pessoas, de buscar para ajudar de forma coletiva para as pessoas. O dia a dia não é fácil. Na verdade, foi um grande desafio da Corrente do Bem, em 2020, após a eleição também, que foi essa reforma da ponte de Saraiva, Lagoa de Cima, caminho da Tapeira ali. Foi uma ponte que, infelizmente, aconteceu uma grande tragédia, como cinco crianças e dois adultos, infelizmente, faleceu naquele local, naquele acidente. E a gente, com a ajuda de muito comerciante aqui de Guaruz, conseguimos bastante doações como materiais para a gente fazer aquela reforma que, graças a Deus, deu certo. É uma ponte que é muito transitada, que é um local de turista de Lagoa de Cima. E conseguimos fazer essa grande reforma lá, que a partir dessa reforma de lá para cá, de 2020, graças a Deus, nenhum acidente mais. Então, não foi só uma simples reforma. A gente conseguimos fazer aquela reforma da ponte e salvar muitas vidas de lá para cá. Isso também com a ajuda de muitos comerciantes, moradores de Guaruz, e principalmente com a equipe da Corrente do Bem também, que a gente não vem trabalhando sozinho. Mas por trás tem uma grande galera, uma grande equipe que também trabalha junto. Como é que foi a sua aproximação com o prefeito Vladimir e com o deputado Bruno Dauari? A gente sabe que você tem ligação política estreita com esses dois políticos. Na verdade, a gente apoiou o prefeito Vladimir Garotinho no segundo turno. E de lá para cá ele vem mostrando, não só para mim, como para a população toda, quanto ele vem trabalhando para melhorar a nossa cidade e vem melhorando. O Bruno Dauari a gente conheceu também através do prefeito Vladimir Garotinho, que é um grande deputado também, que vem ajudando também a nossa população. E a gente fez uma grande parceria, tanto com o prefeito quanto o deputado Bruno Dauari, ao longo do tempo de lá para cá. E a gente também, a gente sempre fala que sozinho a gente não chega a lugar nenhum. E a gente tem uma grande liderança hoje na nossa cidade, que é o prefeito Vladimir Garotinho e o deputado Bruno Dauari. E somando força e trabalhando junto com a equipe Corrente do Bem, que é um trabalho voluntário. Paulo, você hoje é reconhecido como uma liderança e uma forte liderança de Guarulhos em função de tudo isso que você já vem fazendo há algum tempo. Nós temos aí, como é que foi, o que te motivou sair da vida social, do trabalho voluntário, até chegar à vida política, agora para tentar um mandato na Câmara de Vereadores? A gente percebeu que, como eu falei no início, mesmo sem mandato, a gente consegue fazer muitas coisas pela cidade, como a gente vem fazendo através de um projeto que hoje me encontra afastado pela pré-campanha. E a lógica é o seguinte, se a gente consegue fazer sem mandato, a gente pode, podemos fazer muito melhor com o mandato, que a gente sabe que tem coisa que a gente precisa ampliar. Isso aí. Então esse é o nosso objetivo para a nossa pré-campanha, se Deus permitir. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.